Olá, time! Olá, time Clan Channel! Tudo bem? Hoje tem caçada das miniaturas aqui no canal e estamos na expectativa de encontrar boas peças. Será que tem novidades? Será que tem peças especiais? Vamos descobrir juntos! Convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e galimpada de miniaturas direto das lojas. Então acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal! Caçada Hot Wheels, time Clan Channel! E tem muitas novidades aqui nessa prateleira, pessoal, bastante novidades aí de 2021, lote recente, né? Várias miniaturas aí, ó, podemos observar que está bem lotado, né, pessoal? Esse expositor aí, né? Tem miniaturas bem bacanas, miniaturas estão a R$ 9,59 de R$ 11,99 por R$ 9,59. Aqui o Rally Baja Clauler, né? Que é o carro do Cisco, Velozes Furiosos e Spy Races. E aqui o Custom Mustang, na sua segunda versão de 2021, esse Custom Mustang que é da coleção HW Drift. E aqui a próxima miniatura, que é da coleção HW Space, o R-Rupto, um nome aí bem diferente, né, galera? São cinco miniaturas nessa coleção. E aqui o Mangá, Made Mangá, Made Mangá com a nova versão, né? A nova repaginada, né? Também aí o Aston Martin, com a nova repaginada, que é da coleção HW Resgate. E aqui a 94 Bugatti, né? Essa Bugatti aí está bem bacana, galera, na coleção HW Exotics, né? Detalhamentos aí na grade dianteira, né? E aqui a 70 Van Space Jam, das miniaturas aí bem cobiçadas de 2021. Então, pessoal, tem miniaturas aqui, como eu falei nessa, nesse expositor aqui, né? Nessa prateleira, né? Que é uma prateleira e tem várias miniaturas aí de lotes recentes, né? Miniaturas aí do lote N, pessoal, lote N de navio de 2021, né? Tem várias peças bacanas. Outra Space Jam ali. Então, já são duas Space Jam que encontramos aqui nessa caçada, né? O Devence Nature, o Devence Nature aí na sua versão aí na cor cromada, né, galera? Um cromo aí. Mais miniaturas ali atrás. Essas miniaturas, pessoal, estão bem apertadas aqui nessas, nesse expositor, nessas prateleiras aí que fica pendurada, né? Porque ela fica batendo na parte de cima, na parte de baixo e ficam bem apertadas, né? Então, pra me colocar a mão e pegar miniaturas ali atrás, é bem mais complicadinho, né? Mas dá certo, galera. E aqui está uma miniatura também bem bacana, né? Esse aqui é um Nissan, galera. Esse Nissan aí é bem top, né? Esse Nissan já está aí na sua segunda versão de 2021, né? Ele saiu em outra coloração, né? Na cor azul também, né? E aqui o Audi R8, Spyder, né? Esse Audi, inclusive, ele tem a versão super tirante, né? Mas essa miniatura aí não é a super tirante, né, galera? Miniatura normal, não é a super tirante, né? Um super tirante tem pneu de borracha, pintura diferenciada, enfim, né? Aí o Rebel Machine, que é um Muscle K. E aqui o Robo Race e Robo K, né? Da coleção Green Speed. Mais miniaturas ali atrás. E vamos aqui para essa parte de baixo aqui da prateleira. Tá o Nissan Silvia, que é da coleção HWJ Imports. Coleção J Imports, que são 10 miniaturas, mas são 10 miniaturas bem bacanas mesmo, galera. Bem top essa coleção, né? E aí está o Bugatti novamente, né? Bugatti 96 aí. Está bem legal, né? Aqui o Fusion Buster, que é da coleção aí Flames, coleção HW Flames. Coleção Flames, que esse ano está trazendo 5 miniaturas, né? Em anos anteriores, essa coleção Flames trouxe 10 miniaturas, né? Outra miniatura aqui da coleção de Imports, tá? O Subaru, o Subaru Empresa. Essa cor grafite, o 67 Camaro na sua segunda versão. Bem bonita essa pintura, pessoal, desse 67 Camaro. E aqui o Eric Steinrod também, na sua segunda versão de 2021. Robo Race e Robo K ali atrás. E aqui o Fusion Buster novamente, né, galera? Coleção HW Flames, outro Fusion Buster. Está lotado aí de miniaturas, pessoal. Abasteceram há pouco tempo aqui essa gonda. Está bem lotado mesmo, né? E tem aí novidades, né, galera? Bastante novidades aí. Já visualizamos aí umas duas ou foi três vans Space Jam, né? E essas vans Space Jam, pessoal, não duram muito aí nas lojas, né? Não sei na região de vocês, na cidade de vocês. Deixem aí nos comentários, né? Porque aqui na cidade rapidamente some, né? Eu tive a sorte de pegar nesse vídeo, né? Essas miniaturas aqui na gonda, né? Mas como está bem apertado aqui as prateleiras, né? Com muitas miniaturas, então é porque foi abastecido há pouco tempo, né? Mas logo, logo isso aqui desaparece, pessoal. Desaparece mesmo aí em tempo recorde, né? E vamos continuando aqui nossa caçada. Está aí novamente aí o Bugatti. Bugatti da coleção exótica. Esse Bugatti também está sendo bem cobiçado, né, pessoal? Tem bastante aí, mas é aquilo que eu falei anteriormente, né, pessoal? De repente, a parte terceira recentemente, né? A segunda versão ali também, né, pessoal? Do Ford Bronco, né? Do Bronco ali, laranja. E aqui o Forward Force novamente. Forward Force aí que é da coleção X-Race, né? A coleção X-Race que tem aí partes, né? Nessas miniaturas que são translúcidas, né? Está aí o Nissan Silvia. Nissan Silvia de importes. Vamos dar uma observada nesse áudio aqui, pessoal. Tem que estar alerta que esse áudio aí tem a versão super, né? Outro áudio aqui, ó. Áudio R8 aí, Spider. E aqui o Alex Tyrod. Esse Alex Tyrod também ficou bem bacana com essa coloração. E essa Lamborghini Huracan, pessoal. LD War Quarks. Bem bacana essa Lamborghini, né? Bem top mesmo, cara. E é uma miniatura inédita aí, né? Da Hot Wheels aí em 2021, né? E aqui, pessoal, novamente aí o Fusion Buster. Vamos para mais miniaturas aí. Tá o 67 Camaro. O 67 Camaro que é da coleção Dream Garage, né? Coleção Dream Garage aí que vem trazendo também cinco miniaturas. Ali é o Rebel Machine. Rebel Machine que é um Muscle Car, né? Está em uma versão aí bem clássica. E aqui o 2019 Audi R8 Spyder, né, galera? Mas que não é o super, né? Esse Audi da coleção aí, Exotics. E aqui, pessoal, uma bela picape, a 17 Ford F-150 Raptor. Está aí uma versão bem bonita, né, pessoal? Coleção HW Torque. Novamente é o Fusion Buster. A peça 4 de 5 da coleção Flemies. Como eu falei anteriormente, né? A Flemies vem trazendo cinco miniaturas, né? Agora em 2021, pessoal, muitas coleções vieram com cinco miniaturas, né? Então, para quem curte fechar coleções, de repente aí ficou um custo mais baixo, né, pessoal? Até porque são cinco miniaturas, né? E tem também, né, outras coleções de dez miniaturas. Mas são, né, de custos bem mais altos, né? Que são dez peças, né, pessoal? Aqui o Defense Nature novamente. E aqui, pessoal, a grande procurada Tesla Cybertruck. Tesla Cybertruck, peça 3 de 5 da coleção Greenspeed. Uma das miniaturas aí mais cobiçadas de 2021. E aqui, pessoal, preço R$ 9,59. Essa loja aqui é o Carrefour. Esse Carrefour aqui é da Maraponga. E vamos continuando aqui a nossa caçada e galimpada. Novamente aqui a LB Works Lamborghini Huracan Coupé. Camuflada aí, uma camuflagem. Tipo aquela camuflagem do deserto, né, galera? Já tem vídeo no canal. Se você não conferiu, confere aí. Já tem vídeo no canal dessa Lamborghini. Ficou bem bacana. E aí, eu falo aí um pouco sobre essa customização LB Works, né? O 67 Camaro. E aqui, o Nissan Silver. Nissan Silver coleção HW de Imports. E aqui, o Aston Martin. Aston Martin One. E aí, pessoal, como é que está na cidade de vocês, né? A gente queria saber como está na cidade de vocês aí. A exposição de miniaturas, né? A disponibilidade, né? Oi, pessoal. Outra miniatura top aqui da coleção Flames. 52 Chevy. Tem uma bela versão, né? 52 Chevy. É um clássico, né, galera? Uma picape super clássica, né? O R-Ruptron. R-Ruptron. Peça 2 de 5 aí. Coleção Space, né, pessoal? E aqui, vamos para Grand Cross, né? Na sua versão diferenciada. E aqui, o bate-plano, pessoal. E a nova versão. Ficou bem bacana. Bem bonito esse bate-plano, né? Com essas linhas em vermelho. Outra 70 Van, pessoal. Outra 70 Van aí. Space Jane, né? Na versão Space Jane, né, pessoal? É a terceira e a quarta miniatura. Que encontramos aqui, né, pessoal? O furgãozinho aí. Space Jane. Vamos observar miniaturas ali atrás. Tentar pegar alguma peça diferente ali. Outra Space Jane, pessoal. 70 Van Space Jane. Está lotado de Space Jane aqui, pessoal. Lotado aí. Acho que alguém me colocou lá atrás, né? Então, muitas estão na parte de trás, né? Mas como está bem apertado aqui, você tem que procurar mesmo. Puxar as cartelas e ver o que é que tem de interessante ali atrás, né? Às vezes acontece isso, né, pessoal? As pessoas colocam a miniatura em um local diferente aí para avisar os amigos. Aqui o Raleigh Baja Crawler, né? Raleigh Baja Crawler, que é da coleção aí HW Screen Time. E esse Raleigh Baja Crawler, pessoal, ele está na sua segunda versão de 2021. Ele saiu anteriormente com uma versão e agora está na segunda versão de 2021. É o carro do Cisco Velozes e Furiosos Spy Race, né, pessoal? A série animada aí da Netflix, né? E vamos conferindo mais miniaturas aqui atrás. Vamos pegar aqui e dar uma olhada nesse Ford Bronco, galera. Ford Bronco aí, modelo ano 2021, galera. 2021 aí o modelo desse Ford Bronco, né? Representando o veículo real de 2021. Bem bacana, né? E aqui o Subaru. Vamos ver aqui outra miniatura, o 67 Camaro, né, pessoal? Uma bela versão. Bem bonito esse 67 Camaro, um super clássico. Super clássico, realmente. Tem várias miniaturas dessas, pessoal. Como podemos observar aí, ó. Já visualizamos outras anteriormente aqui, já duas, né? Dois Camaros, outro ali atrás também. Devencimento também tem bastante, né, pessoal? Bastante devencimento. Vamos observar miniaturas ali na parte de trás. Camaros, Camaros, vários Camaros, pessoal. Tem vários Camaros aí nessa versão, né? Ford Bronco novamente aqui, ó. Outro Ford Bronco. Só para quem está procurando Ford Bronco, de repente aí, na cidade de vocês, no Carrefour, né, galera? Pode ter essa miniatura. Outra também, pessoal, bem bacana, bem cobiçada. E essa aqui é uma inédita, esse Toyota aqui. É o Toyota Land Cruiser. Modelo ano 1980 e conversões com detalhamentos, né, galera? Grada dianteira aí, toda detalhada, né? Bem bacana aí, esse inédito, né? E aqui o Custom 2018 Ford Mustang GT, né? Ali novamente o Bronco. Vamos ver mais miniaturas na parte de trás. Fusion Bluster. E aqui o ônibus aí, Antifair, na sua segunda versão de 2021. O ônibus que tem na parte de dianteira aí, uma bicicleta, né, galera? Acho que alguém tinha comentado no canal que está procurando aí bastante esse ônibus, né, galera? De repente aí, se você está assistindo o vídeo, vai nas lojas Carrefour. De repente pode ter lá, né, pessoal? Esse ônibus aí, né, amigo? E vamos continuando aqui a nossa caçada e garimpada, pessoal. Está aí o 2019 Audi. E aqui a miniatura que tem a versão dela em Chase ID, né? Que é esse Dodge Charger, né? Que tem a versão dele em Chase ID, né? Aqui é o Meio de Mangá, que já visualizamos anteriormente, né? Está nessa versão aí bem diferenciada, né, pessoal? E é da coleção Articas. A coleção Articas que os carrinhos trazem em alguma parte da carroceria uma letra, né? Aqui, pessoal, outro Tesla Cybertruck, né? Então já é o segundo Tesla Cybertruck. E aqui a coleção HW Exotic, novamente aí o Spyder, né, galera? E vamos ao Audi Spyder. Para mais miniaturas ali na parte de trás. Está aqui o Forward Force. E aqui, pessoal, pelo preço, né, pessoal? As miniaturas estão mais em conta, pelo menos aqui nas nossas caçadas, né? O preço mais em conta que encontramos, até então, de todo o ano de 2021, é essa promoção aqui, né? Que está R$ 9,59, né? R$ 9,59. Até então é Americanas, né? Sempre tem o preço mais em conta. Mas no caso aqui o Carrefour baixou aí, né? Baixou o preço aí da Americanas, né? Então aí está o combate, né, galera? De repente, preços aí. Aqui no Carrefour também tem lotes mais recentes do que na Americanas, né? E aí a visão geral desse expositor, pessoal. Está aí o preço, R$ 9,59, né? Bastante miniaturas aí, cartelas longas. E essa visão geral das miniaturas dessa nossa caçada. Bem, time, espero que vocês tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês. Muito obrigado por tudo. E se gostou, deixa seu like, comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novidades e compartilha com a geral. Um tudo de bom para todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí